E aí, tudo bem com você? Eu tenho uma pergunta simples. Você conhece o Sonic? Sabe aquele gato azul muito rápido? Eu tô brincando, não precisa fechar o vídeo, calma. Se você jogou e curte a série Sonic Adventure, esse carinha aqui tem o gameplay mais ou menos nesse estilo e é, ironicamente, na minha opinião, o melhor Sonic Adventure já feito. Mesmo não sendo Sonic. Roda a vinheta que vamos falar de Spark 3. Lembrei que não tenho vinheta, mas deixa um like e se inscreve, por favor. Spark The Electric Jester 3 é um game speed platform, gênero que consiste em correr rápido e em plataformas. Tô brincando, isso é óbvio. O verdadeiro foco desse tipo de game é a movimentação, com destaque para a fluidez de movimento e a quantidade de movesets variados. No caso do Spark, tem uma variedade muito boa de movimento. Tem corrida normal, padrão, né? Dash, while run, drop, home attack e também um movimento que te permite redirecionar seu momento. Isso só na base do jogo. Você também pode comprar moves extras e outros personagens e skins, que funcionam de maneiras diferentes. Fora essa variedade, o game também conta com sistemas de luta hack and slash para lidar com alguns inimigos e lutar com chefes. Mas o grande destaque desse game, para mim, pelo menos vai para o level design, porque de que adianta você ter todos esses movimentos e não ter onde usar, né? As fases desses jogos permitem explorar a movimentação muito bem, seja por colocar obstáculos de maneira interessante na fase ou fornecer rotas alternativas. Principalmente se você explorar as habilidades da maneira correta. Contra a trilha sonora, Achei muito boa. Achei muito boa. Porque tem um monte de música da hora. Na questão do gráfico, é um gráfico bem simples. Principalmente por se tratar de um jogo índio... Eu literalmente coloquei jogo índio no roteiro... Por se tratar de um jogo índio... Não índio... O foco real tá na gameplay, né? Mas o visual é coloridinho, bonitinho... Meio esquisitinho... Falando sobre a história do game, leva em conta que esse é o terceiro game da série. E eu não joguei os outros dois primeiro, mas eu diria que é uma das histórias mais bizarras e brisadas que eu já vi. Principalmente pra um jogo desse gênero. Uma história com direito a cenas ridículas... E viravoltas absurdas... E acredite, se quiser, crises existenciais. Pra finalizar, tem que dizer que esse jogo é excelente e recomendo demais. Principalmente se você curte estilo Sonic Adventure. Muito obrigado por assistir. Se curtiu o vídeo, deixa um like e se inscreva. E me diz aí, qual o seu jogo de plataforma favorito?